Esse aqui é o Honda HR-V 2019 e eu vou mostrar para vocês rapidinho quais foram as principais mudanças do modelo. Bom, as principais mudanças estão aqui na frente. Ele ganhou esse farol que tem projetor de luz e essa luz diurna em LED, essa grade cromada maior que conversa com os outros modelos da Honda, igual ao Civic, e o para-choque dianteiro também mudou um pouco, inclusive o formato dos faróis de neblina são diferentes da versão antes da reestilização. As outras mudanças visuais são mais discretas. A roda continua 17 polegadas, mas mudou o desenho, apesar de manter o acabamento cromado e preto igual era antes. Essa roda aqui vale para todas as versões, desde a básica até essa aqui que é a topo, a EX-L. Aqui atrás a diferença é um pouquinho mais discreta. Você pode falar que essa lanterna aqui é da versão Turing, realmente é, mas ela veio, trouxe os LEDs, mas o acabamento aqui embaixo, principalmente aqui na seta e na luz de ré, ele é um fumê um pouco mais discreto. Mecanicamente, o HR-V 2019 mantém o motor 1.8, mas a Honda retrabalhou a configuração do software do câmbio CVT e também o ajuste da suspensão, para deixar ele mais confortável para quem vai usar ele, por exemplo, na cidade. Quer saber mais sobre o Honda HR-V 2019? Entre lá no Motor1.com Brasil e veja a nossa avaliação completa.